E aí pessoal da Trashades, hoje aqui na TV Macho vamos falar de mecânica, eu não entendo nenhuma disso, mas eu vou dar uma dica que foi essencial hoje no trânsito, um viado de um motoqueiro arregaçou meu retrovisor e eu com uma silver tape arrumei ele, olha que bonitinho, ó, basta passar assim um pouquinho dos lados assim, ó, é um retrovisor vagabundo mas dá pra ser aproveitado assim. E não esqueça, quando sair com o carro verifica óleo, gasolina, vê se os freios estão bons, vai viajar, não dá brecha quando for sair com uma menininha da Trashades, a gasolina acabar ou o carro pifar no meio do caminho e tem que ir pro motel de guincho. É isso aí. Sempre que você estiver numa festa com uma Trash 80 e algum engraçadinho, algum idiota que sai pra festas pra arrumar confusão, vier te importunar, nunca parta pra agressão contra ele. Sempre procure um funcionário da casa, um segurança, que ele está treinado, apto para resolver o problema. Temos aqui o nosso DJ Silvio, vulgo Nico, que vai demonstrar uma agressão ao segurança e como nós agiríamos ir colocando ele pra fora da casa. Vire-se o braço, segura-se, trava-se o braço direito, tem-se a parte dominado e ele é imobilizado e colocado pra fora. Essas dicas pra vocês crianças, mas não tentem fazer em casa, somente nós somos treinados pra isso. E aí galera, tudo bem? Tô aqui dando uma coçada no meu saco escrotal pra mostrar pra vocês como é que vive o macho, o homem, esse que você pode considerar como o verdadeiro heterossexual que ainda existe na sociedade brasileira. Existe sim, eu vou mostrar através da minha distribuição de roupas, o meu armário, onde eu uso aqui esse sofá maravilhoso, onde elas estão desorganizadamente produzidas para quando eu precisar, sei lá, de uma festa, um evento especial, eu posso pegar aqui através do meu armário, eu uso nesse sofá maravilhoso. Eu também uso a minha cueca no próximo dia, ela fica aqui, aquecidinha, pra poder dar uma aquecida no meu saco escrotal, os meus espermas ficam ali, todos aquecidinhos, pra quem sabe, tem uma atividade, a gente nunca sabe o que pode acontecer, pra isso eu uso a cueca quentinha. Eu também uso aqui a minha cama que nunca está arrumada. Pra que eu vou arrumar a cama se eu não preciso agradar ninguém? Eu simplesmente me deito com o meu guaranazinho aqui do lado, mas o guaranazinho que eu volto a destacar é diet, porque a gente pode ser macho, mas sempre tem uma preocupação com a nossa forma física. Um abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí